E aí pessoal, beleza? Aqui é o Malakai e vamos continuar nossa série de Tony Hawk Pro Skate HD Bom, isso é aqui. Eu coloquei a música e vou fazer um teste. Eu tô colocando a música com dois pontinhos Porque com um pontinho só, a gente não tava conseguindo ouvir porra nenhuma da música E porra, Tony Hawk, o que deixa mais interessante é a música, velho E eu tenho medo de tomar strike do Youtube por conta de direitos autorais Na época que o jogo foi lançado, nem tinha essas besteiras Até porque não tinha muita gente gravando assim As pessoas que gravavam, eu nem sei se existia a placa de captura pra capturar a Play 1 na época De qualquer forma, eu queria transmitir pra vocês a sensação de jogar o jogo com a música Eu não sei se o vídeo vai continuar sem tomar o strike Mas eu quero fazer esse teste com três pontinhos Com três? Deixa eu ver se eu tô com três Eu tô com dois pontinhos, velho. Se eu boto um só, não dá pra ouvir a música Então eu quero que pelo menos escute de fundo a música pra ver da qual é Vamos iniciar aqui A gente tá jogando com o Tony Hawk e já estamos com 4.600 de grana Deixa eu ver aqui no Skate Shop Dá pra gente comprar manobras aqui A gente tem uns espaços em branco E já temos espaços com as manobras definidas do próprio personagem Parece que o Tony Hawk só tem AMP Essa manobra aqui, de dois pra trás Especial Twinks São os especiais Ele tem um 900 que é frente e baixo No Ralph E ele tem um baixo cima com algum botão Eu acho estranho os especiais Porque Ele não mostra qual é o botão ali do lado não Não entendi por que Então temos o baixo cima e o frente e baixo Tem uma série de comandos aqui disponíveis Eu vou colocar o baixo cima Eu quero botar baixo cima, um especial de corrimão A gente pode comprar manobras aqui Só que olha os preços das manobras 11.000, 10.000 Essa daqui a gente tem até disponível Sack Trap Não precisa comprar Então baixo frente, baixo cima Eu nem sei se é de corrimão ou ela A gente tem um shopping de shapes aqui Eu acho a cara do Tony Hawk horrível no jogo Apesar de que ele na realidade real também não é bonitinho não Vamos botar esse aqui da caveira Parece que saiu de graça ele Grabs, Special Fix Tá, vamos continuar A gente já completou o Wari House Será que tem uma forma de eu olhar aqui O que foi que eu fiz? Na fase? Ah, tem aqui Ficou faltando fazer 75.000 O que acontece? Quando eu gravei o primeiro vídeo Deu um problema O meu jogo não salvou Eu não entendi o motivo Aí eu tive que fazer no segundo vídeo Eu tive que jogar de novo a primeira fase E depois jogar a segunda fase Então eu acabei nem completando os 75.000 Na segunda vez que eu joguei Na primeira eu completei Depois eu completo Na escola ficou faltando esses dois objetivos aqui E agora a gente vai jogar no Hangar Até os objetivos padrão Tem alguns que tem em todas as fases Inclusive como esse de Da pontuação geralmente até 100.000 Nessa fase aqui até 150 Bora ver se a gente consegue Eu lembro que Essa fase aí do Tony Hawk Pro Skate 3 E essa fase Esse Tony Hawk Tem como você habilitar Homem-Aranha A fase tá bonita Lindão Tentar pegar essas latas logo Aqui tem como abrir isso aqui Mas não era desse jeito Tá lindão Na fase Vou pegar logo Essas latas E as letras Tá fazendo muita zoada Isso aí Aqui tem como A gente botar esse helicóptero Pra voar Pegando no corrimão Aqui do teto dele Do teto não Da hélice Eu acho que eu ia pro outro lado Dá pra fazer um zoadão Da porra Eu tô jogando no headset Eu não tinha jogado no headset Ainda não Tá completamos o skate Tá faltando as caixinhas Vamos pegar aqui É se ele não caísse Vamos pegar logo A fita Ou CD Aqui nesse é um CD E vamos encaixar Nesse corrimão Eita porra Cai Tá A gente tem que habilitar Esse avião Aqui também Não era isso que eu queria fazer Não Mas tudo bem Não porra Não é nesse corrimão Não Tá difícil Pô Encaixa no corrimão Certo Seu cão Ele não vai mesmo Miserável Ficou faltando Só uma paradinha Daquela Pra completar Ah beleza Já coletamos O nome Skate Pô Nem coletamos O nome Skate Ficou faltando Qual letra Finalmente Tá Bora lá De novo Pegamos 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 Isso aí Então pegue mesmo Não Nem completamos Nem pegamos As latinhas Toda Ah já sei Qual é a letra Que ficou faltando Essa daqui De cima Tá vendo ali Pronto Temos que pegar Todas as latas Não Volta Seu cão Vamos ver Aqui dentro O que tem aqui Não lembrava Desse avião Não atirando Não Isso aí É coisa nova Pô Esse cenário Ficou massa Essa música Que tá tocando Aí De fundo Eu não sei Se vocês Estão conseguindo Ouvir Mas essa música É massa Pega a paradinha Essa lata Que tá faltando É aonde Procurar Ela aqui Aqui Faltando Uma Será que é Lá em cima Rapaz Eu nem lembrava Desse escano Ali Já Já Achei um diop Aí A lata Ficou faltando Ali Na frente Pelo menos A gente Completou O skate Já Pega as latas E tentar Pegar Essa Azinha Aí Pega Rapaz Tá me comediando Ah, beleza, só falta só uma latinha Não, porra Sai Tá faltando essa daqui, né? Nossa É aquele baixo sim, mas não era especial não Vamos dar um end run Já desbloqueamos a próxima fase E desbloqueamos mais um shape Big school Desabilitamos alguma coisa aí A gente pode desbloquear a mãe, ó, véi Ghost Skater Será que isso aí é um personagem novo? Tá, Noisegrade Over Tem que dar sobre esse Esse half principal aí É um Noisegrade Eu não sei como andar Tem que completar 50 mil e 150 mil Noisegrade Será que é diagonal pra cima e bola? Não foi isso Vamos tentar outra diagonal Noisegrade Rapaz, Noisegrade ali Morra bem isso aqui, é? Que massa, véi Noisegrade Noisegrade É, eu acho que não é ali não Pô, você caiu com o que aí? Eu acho que tá encaixando nesse corrimão, véi Mas Noisegrade é o nome da manobra aérea Não é nome de manobra de corrimão, não Tem que cair, né, véi Tá até perto de 150 mil, véi Caiu não, socorro Pronto Ficou faltando só uma Mas tanto faz Vamos dar o level select Aqui Só pra gente ver Tá Próximo capítulo ativar é nessa fase chamada Mal Como essa coletânea Ela junta os três Tony Hawk Vai ter fases que eu vou lembrar mais E outras que não Mas essa daqui eu lembro que é o Shopping Eu só não lembrava que o nome era Mal A gente tem aqui aquela Tem uma praia Que existe na vida real Que é essa praia Eu esqueci como é o nome Eu lembro dessa fase também São poucas fases aqui Eu não sei se vai ter mais fases desbloqueadas depois Ou se são só isso aqui e já zera Vai ser rapidinho pra completar Deixa eu ver se o Cat desbloqueou Ghost Skate Se é um personagem Não é não Deixa eu ver aqui em opções Unlocks Aqui ó Ghost Skate is off Eu posso habilitar ou desabilitar a manha Esse aqui Skate around the world Se você habilitar a manha Você perde qualquer arquivamento Que o Tony Hawk vai te dar Tem esse detalhe aí A ser observado Eu não entendi muito bem o que significa não Tem manha como uma porra Aquilo Não tinha isso aqui na versão original Não tinha manha pra você botar Mas não Não habilitava a manha assim Na cara dura pra você aplicar não Que massa Eu achei decente isso aí Valeu galera Que tá acompanhando aí Eu acho o jogo massa Eu espero que eu não tome flag Por causa disso aí Bora ver né Valeu aí